Globo News em pauta. Oferecimento vivo, transformar o presente e inspirar o futuro. Novo Jeep Compass, agora com central de 10,1 polegadas. Conta Global do C6 Bank, baixe o app e conheça. E Grupo Souza Lima, gente cuidando de gente, sempre. Olá, boa noite. Eu sou o Lilian Ribeiro, Globo News em pauta desta segunda-feira está no ar. Antes da votação em segundo turno da PEC dos Precatórios, três ações questionam as manobras para a proposta passar na Câmara. Numa articulação envolvendo caciques do Centrão, o presidente Jair Bolsonaro decide se filiar ao PL de Valdemar Costa Neto para disputar a reeleição. O Progressistas de Ciro Nogueira deve escolher o vice na chapa. Negociação à moda antiga para acomodar aliados na disputa. E de nova política não sobrou nada. Uma ótima notícia. Pela primeira vez na pandemia, o Estado de São Paulo não registra nenhuma morte por Covid. E aqui você sabe, a gente vai ligar os pontos, aprofundar os assuntos debatidos ao longo do dia e discutir como é que essas notícias impactam aí a sua vida. E para isso, estamos com o nosso time de comentaristas, sempre a postos. Gerson Camarote, em Brasília. Orçamento secreto, a principal moeda de troca do governo Bolsonaro no Congresso, no foco de um novo embate entre os poderes, Camarote. Pois é, e já ministro da Suprema Corte que defende uma espécie de solução intermediária. Ou seja, dar transparência, mas manter o pagamento do chamado orçamento secreto, que na prática é a chamada emenda de relator. Mônica Valdvogel, em São Paulo, faltando duas semanas para o Enem, 33, é muita gente, Mônica, 33 servidores do Instituto Responsável pelas Provas pedem demissão, mas o ministro da Educação promete que o exame está mantido. O exame é aplicado pela Seis Grand Rio desde 1998, mas a coordenação é do Inep. E a falta de funcionários com cargos de comissão responsáveis por tudo o que acontece na prova, isso vai ser grave. André Trigueiro, no Rio de Janeiro, num dos discursos mais aguardados dessa COP26, o ex-presidente americano Barack Obama citou até o Brasil, né André? Mas chamou aí a sua atenção, foi o número de países citados antes dele falar da gente. É verdade, ele, Obama, citou os países que exercem alguma liderança climática e citou, pela ordem, Estados Unidos, Europa, China, Índia, Rússia, Indonésia, África do Sul e Brasil. A gente já teve melhor nessa listinha do Obama, hein? Demetrio Maioli, em São Paulo, Partido Comunista Chinês, quer reescrever a própria história, Demetrio? Pois é, segundo o George Orwell, quem controla o passado, controlará o futuro. E quem controla o presente, controla o passado. É esse o lema de Xi Jinping na hora em que o Partido Comunista Chinês reescreve a própria história. Flávia Oliveira, no Rio de Janeiro, uma portaria assinada pelo secretário de Cultura, Mário Frias, veta o passaporte sanitário em projetos financiados pela Lei Rouanet, mais uma vez, na contramão da ciência, Flávia. Na contramão da ciência, Lilian, a portaria prevê, inclusive, rejeição do projeto e multa para quem desobedecer. No caso de municípios ou estados que imponham o passaporte vacinal, o projeto cultural deverá ser feito virtualmente. É proibido exigir vacinação. E Sandra Coutinho, em Nova Iorque, um ano e oito meses depois, os Estados Unidos reabrem as fronteiras para estrangeiros totalmente vacinados. Pois é, Lilian, foi um dia de reencontros, de muitos abraços, de avós conhecendo netos, de mães revendo filhos. Muita emoção, mas também as regras são bem rígidas, mais tarde a gente fala delas. O Globo News em Pauta já está no ar, muito obrigada pela sua companhia. Você deve ter reparado, né? Estou com um visual um pouquinho diferente e eu quero muito dividir com você o motivo disso. No dia 1º de outubro, eu fui diagnosticada com câncer de mama. É difícil, não é fácil. Mas estou me tratando, estou me cuidando. Comecei a fazer quimioterapia, tenho ido bem, tenho me saído bem, como dizem os médicos. Poucas reações, algumas um pouco chatinhas também, mas a gente segue em frente. E como boa parte das pessoas que fazem quimioterapia, eu perdi uma parte grande dos meus cabelos. Então, nesse processo, a caminho da cura, nos próximos meses eu vou aparecer assim, aqui na tela da Globo News, com um lenço. Mas eu queria muito que esse lenço fosse para você aí em casa a lembrança, menos da doença que eu estou enfrentando e muito mais do fato de que eu estou me cuidando, fazendo o melhor por mim. E isso inclui estar aqui, inclusive com a orientação dos meus médicos, que entendem que estar aqui trabalhando, atuando, também me ajuda nesse caminho. E eu queria aproveitar para dividir com os meus colegas uma historinha que eu ouvi e que pode ajudar você aí, que de repente também recebeu esse diagnóstico tão difícil. No momento em que eu recebi o diagnóstico, fiquei muito abalada e procurei por um querido pastor. Ele se chama Neil Barreto. E ele me contou o seguinte, que ele foi visitar uma vez no Inca uma mulher que estava num estado muito crítico já. E ele imaginou que ia encontrá-la devastada, alguém precisando muito de consolo. E encontrou uma mulher que estava sorrindo, que estava em paz. Ele nem acreditou e perguntou para ela, você está bem mesmo? E aí ela respondeu. Ela disse a ele, pastor, eu tenho um câncer, mas esse câncer nunca me teve. Esse é um jeito bonito de viver. Quantos dias tivermos nessa vida tão doida. E é o meu desejo para você. Porque dores todos temos e sempre teremos. Mas que as nossas dores nunca nos tenham. O Globo News em Pauta está no ar. Vamos começar? E a pauta é por trás dos panos. O orçamento secreto está na mira do Supremo Tribunal Federal. A ministra Rosa Weber já decidiu. Quer que todas as emendas de relator sejam suspensas. Mas o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, não quer perder a sua principal moeda de troca em votações importantes para o governo. Inclusive a que acontece nesta semana da PEC dos Precatórios. E já bateu ponto na sala do presidente do STF, Luiz Fux, para tentar reverter a decisão. A gente lembra que essas emendas de relator estão na Constituição. Somam bilhões de reais que podem ser repassados sem transparência. Apenas na base de acordos políticos. Quem gere toda essa montanha de dinheiro é Arthur Lira. Pauta para o Nilson Clava, ao vivo de Brasília. Nilcinho, boa noite para você. Então, Lira e Fux se reuniram agora há pouco. Que notícia você traz para a gente, meu amigo? Boa noite, Lilian. A você, antes de tudo, boa noite a você. A todos que nos acompanham ao vivo aqui no Impauta. E, Lilian, eu queria, antes de tudo, desejar muita força para você, minha amiga. Que você continue ostentando esse espírito seu, esse sorriso e essa força durante a recuperação. E saiba que todo mundo aqui, assim como eu, e eu tenho certeza disso, todos os telespectadores e amigos, todo mundo está mandando, nesse momento, uma energia muito positiva para você durante toda essa recuperação, minha amiga. E agora, vamos falar, então, dessa pauta. E a pauta é essa questão do orçamento secreto, ou então as emendas, né? E aí, mesmo.